Por algum motivo vocês adoram ver meus desenhos antigos Deve ser pra zoar da minha cara, mas tá tudo bem E eu encontrei mais uma pérola que eu fiz Enquanto eu era criança Quando eu tinha meus 11 pra 12 anos Eu inventei que eu queria escrever uma história em quadrinho E eu escrevi uma história em quadrinho Ai meu Deus Eu sabia que eu precisava vir trazer esse vídeo aqui no canal Reagindo a isso Porque vai ter um roteiro digno de um filme de Hollywood Guardem as minhas palavras Eu não lembro muito bem o conteúdo dessa pérola Porque faz um tempinho já Mas eu tô muito curiosa pra ver O que eu pensava Como que a Gabi do passado se expressava através disso Porque os desenhos já estão lindos Como vocês podem ver E é escrito então Vamos lá pessoas Esse daqui é o meu quadrinho de milhões Ele tá sem capa porque Eu perdi provavelmente Achei isso daqui nas minhas coisas e eu precisava reagir com vocês Mysterious Mas tá, os desenhos estão lindos Eu provavelmente não terminei de pintar por pura preguiça A menina tá andando aqui de boa na rua Com um cenário bem bonito E tem um treco azul aqui no meio do nada Aí E claramente ela tropeçou Porque aqui em cima tem essas estrelinhas Ela fala O que é isso? Eu preciso levar isso pra casa A pergunta é Pra que que você precisa levar um negócio azul pra casa? Tipo, não faz sentido nenhum Se fosse dinheiro eu até entenderia Aí em casa Amanhã eu vejo isso melhor Ai Tomei o tom Mano Olha as falas da garota Ai Tomei o tom Meu Deus do céu Próximo capítulo No outro dia Que sono Filha Vem tomar café Tá bom Olha a cara dela de lado Pelo amor de Jesus Tá esticando O que aconteceu com o meu braço? Não sei minha filha Acho que eu só desenhei errado mesmo O mais legal é que ela não tem reflexo no espelho Ela tá claramente se olhando no espelho Mas o espelho não tem reflexo Parece o espelho do Blocksburg Vou ligar pra Amanda Ela vai saber o que fazer Ah é? Sua amiga vai te ajudar muito? Ela vai encurtar seu braço? Tem que olhar de volta? Amanda Vem aqui por favor Tenho uma coisa bizarra pra te mostrar Tá bom Só vou me arrumar Nossa Eu queria que as minhas amigas fossem assim 33 33 Algum tempo depois Kate O que você fez ontem de diferente? Nada Tudo normal Só uma coisa que não foi normal Tropecei num cubo estranho É E depois ele piscou Nossa O dia da menina todo passou E a única coisa de diferente Que a bichinha lembra É que ela Tropeçou num cubo Ela tropeçou num cubo Ela tá com uma cara Claramente preocupada Me mostra esse cubo Eu tô pensando uma coisa sobre isso Nossa Que menina expert Ela nem viu o cubo Já tá pensando uma coisa aqui Tá aqui Opa Tá tremendo Meu Deus Eu li uma notícia Que há um planeta chamado Mi-99 Que é habitado por ETs E descobriram isso A partir de uma nave Que caiu aqui Olha a cara dessa menina Ela tá tipo Meu Deus Que história impactante Então foram achados Alguns itens Que esses ETs Deixaram Pelas minhas pesquisas E isso é algo dele Eu desisto Como que essa garota Tem tanta informação assim? Primeiro que se caísse Uma nave espacial aqui Desses ETs e tal Um ET invadisse a Terra Todo mundo ia saber Até essa menina que é tonta Ela ia saber Que caiu uma nave espacial aqui Então não faz sentido Ela não saber E tipo assim Como que ela tem tanta informação Sobre uma coisa Que ela acabou de ver Ela pega o cubo na mão E fala Ah isso aqui é do ET Tá Isso aqui é de ET E é isso aí Aí piora Piora muito Deixa eu ver isso melhor Gente que desenho feio Eu não sabia desenhar de lado Depois eu desenhei O relógio falante Que ele falou Depois de muito muito tempo Que agora relógio fala né Pela minha pesquisa Este cubo te dá Um poder diferente A cada dia Nossa como você espera Como que ela sabe Que o cubo Dá um poder diferente A cada dia Essa menina acabou De conseguir É o primeiro dia dela Com o cubo Não faz sentido Que legal Será que eu consigo controlar Eu sei lá menina Essa é a primeira coisa Que ela fala A amiga dela Literalmente acabou de descobrir Que o cubo dá poderes mágicos Pra ela É um cubo de ET E a primeira coisa Que a menina fala É que legal Será que eu consigo controlar Quem vai se questionar Tipo Ai como você tem certeza Que esse cubo me dá poderes Ai como você descobriu isso Ai esse negócio Vai me fazer mal Esses ETs Vim na minha casa E me sequestrar Não ela fala Ai que legal Será que eu consigo controlar Mano Que legal Eu consigo Ei Mas o que acontece Se eu perder Mano Amiga dela A super inteligentíssima Amiga dela De cabelo azul Conhecimento de cabelo azul Nada Você só perde os poderes Se sua conexão Se quebrar E isso só será possível Se o cubo Quebrar Como você sabe Disso Sério Sério Manina Como que você sabe disso Você só pegou o cubo Uma vez na mão Fez umas pesquisas na internet Provavelmente você só entrou No wikipedia Eita Ops O teto Ela quebrou o teto Da casa dela Como é que uma pessoa Literalmente quebra o teto Da casa dela Com a mão Você fala Ops O teto Primeiro que ia doer Pra caramba Você dar um soco Assim no teto Quebrar tudo Segundo Provavelmente Ia cair umas partículas Na cabeça dela Ia deixar ela No mínimo Parecendo tijolinho Continuando Essa coisa Magnífica aqui Que com certeza É um roteiro De um filme Que vai ganhar o Oscar Daí pronto A menina quebrou o teto Lá Estragou o teto Da casa dela E a mãe dela Obviamente percebeu O que foi isso Cat? Nada Sei A mãe dela escutou Um barulho De alguém quebrando o teto E a única coisa Que ela consegue falar O que foi isso A menina fica Ufa Mano Você quebrou o teto A sua mãe vai ver Isso uma hora ou outra Tchau Já tô indo Vê se não falar nada Pra ninguém Ok Precisa de um traje Garota A menina tá procurando Um traje Pra quê? Pra que você quer um traje? No dia seguinte Ah, ok Tchau Ah, eu acho que eu inverti Meu Deus do céu Enfim, esse aqui é o 1 Esse aqui é o 2 Oi, Amanda Sabe? Eu vou ser uma heroína Já até arranjei um traje Maniro Maniro E agora meu nome é misteriosa Um beijo Tchau Ah Ok Tchau também Eu acho que eu tinha um amendoim No lugar do sério Não sei o que aconteceu aqui Eu acho que eu tava irritada Com essa história E resolvi fazer isso, né Mas não sei o que aconteceu Ignorem, tá? Qual será meu poder? O olho dela ficou vermelho, né? Visão de calor Aí com a visão de calor Ela destruiu mais um pouco A casa dela No caso, um vaso favorito Da mãe dela E a mãe dela nem percebe A mãe dela é muito tonta Ela daqui a pouco Destrói a casa inteira Ela não tem mais onde morar E a mãe dela O que aconteceu? Não sei, mãe Não foi nada, não Agora sim Vou ser uma super heroína Só falta roupa É? Pra ser uma super heroína Você só precisa de poderes E de roupa É disso que você precisa Tá destruindo a sua casa Você tá destruindo a sua casa Quem dirá salvar o povo? Acho que o povo é que tem que se salvar de você Aí, essa daqui é a última página Que é um desenho bem genérico de super herói Qual será a minha primeira missão? Você se tratar de um psicólogo Pelo menos eu vou ver aquele cubo que nem é seu É de um ZT que pode simplesmente explodir a sua cabeça em um segundo Primeiro que essa roupa que eu desenhei É muito genérica de super herói Se hoje fosse hoje em dia Eu ia inventar uma roupa completamente diferente Mas Gente, que história Ó Vou nem falar nada É uma relíquia Que eu vou mostrar para os meus filhos E falar Não cometa esse mesmo erro Mas eu era uma criança Então eu não Sabe? Eu espero muito que o cérebro de vocês não esteja derretido, tá? Desculpa por isso Mas gente, a minha história não é tão ruim assim, sabe? Mentira, tá horrível Mas eu espero que vocês tenham gostado desse entretenimento saudável Um grande beijinho azul para todos vocês E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo